Um dos maiores problemas das idades de São Paulo é o Minhocão. E hoje eu vou falar como a gente pode resolver definitivamente esse problema. Já passaram vários engenheiros, várias ideias, vai destruir o Minhocão, vai construir, vai destruir, enfim. Eu estou em Buenos Aires para mostrar o que eles fizeram aqui e como a gente pode aproveitar essas ideias para o nosso Minhocão. O mini refúgio e tudo o que eles podem ofertar para nós. Galera, como vocês podem ver, isso aqui é realmente maravilhoso. É um viaduto, vai igual o nosso Minhocão, como eu disse, passa carro embaixo. E aqui são restaurantes de todos os níveis. Como a gente tem um prédio comercial aqui, muitas pessoas almoçam aqui durante o dia. E à noite serve como bar para turista, para a população que mora aqui, vem caminhando, fica ali perto daquela rua que eu acabei de mostrar para vocês. Enquanto São Paulo trata viaduto com pobreza, deixa que o tráfico de drogas e o crime organizado domine e morador em situação de rua, Buenos Aires não. Buenos Aires traz riqueza, prosperidade e segurança para os seus viadutos. E infelizmente eu tenho que fazer esse disclaimer, né? Porque eu vou começar a falar que eu sou higienista. Gente, ninguém merece morar embaixo da ponte. Ninguém merece morar em rua. Ninguém merece morar sem saneamento, sem segurança, sem dignidade. Isso daqui é trazer dignidade para a cidade. É fazer com que as pessoas não morem embaixo dos viadutos, mas sim em habitações próprias para elas. Isso daqui é trazer riqueza e funcionalidade para a cidade. Para além dos moradores trazer vida, isso daqui traz vida para a cidade. Isso daqui é encantador. Se a gente conseguir realmente ser vereador e implementar isso, a nossa contribuição para São Paulo já... Isso daqui é impressionante. Ah, você está filmando? Porque indo para o aeroporto, né? Eu passei por um viaduto ali na Zona Leste, totalmente invadido com um barraco mesmo. E aí você passa e a gente se acostuma para aquela cena, né? E aí quando a gente vem com um país que... Nossa, a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de Dubai, a gente está falando da Europa. A gente está falando de um país hermano, um país com crise, com inflação. E passou por tantas dificuldades, né? Fazer esse uso do viaduto, né? Com as pessoas aqui andando, consumindo. Eu até agora não vi um morador em situação de rua. Eu até agora não vi um lixo na rua. Então a gente tem realmente que aprender. E não é síndrome do vira-lata, tá? Ah, e tudo de fora. Não, não, nada disso. É só mostrar que a gente não pode se conformar com o que a gente tem em São Paulo. Porque vale lembrar que São Paulo é a maior cidade da América Latina, com a maior arrecadação, com o maior orçamento e levando um pau de outras cidades. Então assim, é isso que a gente tem que se conformar. É isso que a gente tem que buscar fora e falar assim, nada disso. Se eles conseguem, a gente consegue com maior facilidade ainda. Só falta boa vontade política, as pessoas procurarem outras coisas, implementarem e lutarem. Porque eu tenho certeza que quando eu levar isso pra São Paulo, a gente vai falar, higienista, vai vir um monte de gente me criticando. Só que é isso que eu quero ir pra São Paulo. E antes que eu ir pro Cadeira fale que eu sou milionária, ó. Normalmente tomar uma botanha de milho. Um morbeck. Um sorriso. Um sorriso. Com uma aguinha e tal. Sabe como deu? 12 mil pesos. Isso significa 60 reais. Então assim, embaixo do viaduto, mas é um ambiente gráfico, bonito. Todo mundo. 12 mil pesos. É isso que a gente precisa, né? Conseguir sair do trabalho, tomar um vinho com tranquilidade, com segurança, não tem lixo na rua. É isso que eu quero ir pra São Paulo. Vai! E não são só restaurantes. Tem a loja da Jeep, tem um posto de gastronomia, tem o que eu quero ir pro cá. E ali, ó, atrás é uma zona rica, né? O Forte Isle, que é um hotel super renomado. Mas olha isso aqui, ó. E a gente tá andando com o celular na mão, de boa. Bom, estou aqui no Passeio da Infantaria. Que eu vou contar um pouquinho das histórias aqui em português, claro, né? Em 1992, eles começaram a construir isso. Mas teve um acidente, eles pararam. Só que aí no governo Macri, eles pegaram e retomaram isso. O que que é isso? Em cima, ainda passa trem. E embaixo, era um grande vão. Eles cederam pra iniciativa privada, onde construíram bares, restaurantes, chai natal, outlets, né? Coisa que o brasileiro gosta bastante. Aqui tem uma praça. E aí eles conseguiram revitalizar isso, reavivar isso. E aqui, ó, tem uma praça aqui, mas também tem muita coisa lá que a gente vai ver. Vem comigo. E eu fiz questão de vir aqui à noite pra mostrar exatamente a segurança, ó. Aqui são bares. Em cima é um viaduto. Cidade de São Paulo. Viaduto embaixo, o que vocês lembram? Exatamente ao contrário do que a gente tá vendo aqui, né? E muito seguro. Muita gente caminhando ali, ó. Criança brincando aqui no parque. Galera passeando. Aqui é um local, teoricamente, mais jovem. Diferente do outro... Ó, outra aí. Diferente do outro viaduto, que era um pouco mais chique. Aqui é focado um pouco mais no público jovem e universitário. Vamos ver, então. E não é só esse lado que tem, não. O outro lado também tem uma lojinha de solveril. E aqui... Uma área totalmente gourmet e de passeio. Muito seguro. Hamburgueria. Olha a quantidade de loja e de comércio. Então, vocês imaginam, né? Lá na cidade de São Paulo, quantos viadutos de trem ou de cal a gente tem. E embaixo é aquela área que é tomada pelo crime organizado, por invasão, por usuários de crack. E aqui a gente tem, ó, crianças, deficientes, lojas ali de helado, hamburguerias. Aqui tem até uma baladinha aqui, uma musiquinha. Um local extremamente seguro. Ó, ali tem um parque de diversão, ó. Tem até um carrossel ali pra criança. Então, ó, um espaço pra criança, uma grama, muito limpo. Vou entrar aqui pelo túnel do tempo. Uh! Ambiente até instagramável. Olha, tudo isso, tomada de comércio. E o governo Macri cedeu pra iniciativa privada, né? Ó, aquele lado ali, ó, a gente pode ver os jovens ter uma pista de skate. E assim, esse vídeo vai ficar longo, é porque eu faço questão de mostrar pra vocês que não é um pedacinho pra inglês ver. Não! É realmente uma mudança de hábito e uma iniciativa do poder público cedendo pra iniciativa privada, pro bem das pessoas. Ó, olha esse ambiente. Muitas pessoas aqui, ó. Um, locais mais de jovem, tomando cerveja. O outro mais de criança ali, com carrossel, com helado. Ai, 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 a gente começa a falar espanhol, né? Ali, ó, bicicleta. Muita iluminação pública, muita iluminação pública. E o poder público? As pessoas, a mobilidade, tudo em harmonia. Sério, assim, não é ilusório a gente pensar embaixo do nosso minhocão, a gente ter isso. Gente, a gente não tá falando da Europa, a gente não tá falando de um país de primeiro mundo, a gente tá falando de um país hermano, que tem mais dificuldade que o Brasil. Vale lembrar que aqui a Argentina tem 44 milhões de habitantes. Isso é apenas da população do estado de São Paulo. Porque a reclatação deles é bem menor, não é muito menor que a nossa. Porque eles já tiveram 20 anos de governo de esquerda. E mesmo assim, a cidade, que sempre foi governada pelo governo de direita, conseguiu fazer isso. Não, olha isso, ó. Criança, os patinhos, cachorro, o show de luz. Ali o museu, até essa hora que tá aberto. E ali, onde a gente viu, né, que embaixo da ponte, que passa o trem, que passa o metrô, todo um centro gastronômico, assim. Isso daqui é muito gostoso, ó. Sexta-feira, 7h30 da noite, a galera ainda fazendo caminhada, ainda consumindo, ainda vivendo a cidade. E quando a gente pensa em cidade, a gente pensa nisso. Não é a pessoa dentro ali do apartamento, da casa, mas é a pessoa fazendo exercício, levando o filho pra ver o patinho, pra quem é da bebida, bebida. Daqui a pouco a gente ainda vai ver a Times Square aqui de Buenos Aires, que é o lugar onde tem os telões e é o lugar onde tem ali todo o acervo cultural, que tem as peças de teatro, os cinemas e toda a pujança ali cultural e artística da cidade. Então, essa cidade é muito, muito... Se tem uma palavra pra definir, essa cidade é viva. Gente, isso daqui é incrível. Me lembra um pouquinho o Cás... Gente, isso daqui é incrível. Me lembra um pouquinho o Cás Embarcadeiro, lá em Porto Alegre, claro, né? Antes da tragédia que teve lá. Agora, me fala aí, paulistano, a gente tem um local assim... Isso daqui eu já vi bastante em Brasília, tem lá o Pontão em Brasília, tem o Cás Embarcadeiro, por não falar que eu tô pegando sua referência internacional. Aqui eles deram embaixo do viaduto, que pra São Paulo faz total sentido. Agora, onde o paulistano tem um local assim, tirando os bairros, né? Vila Madalena, ok. Mas é um local diferente, né? Porque se você pensar no Pontão, é ali, né? Perto do lago. Se você pensar no Cás Embarcadeiro também. Aqui embaixo do viaduto tem, né? Essa energia diferente. Agora, o paulistano não tem onde, ao ar livre, você conseguir tomar um negocinho, comer uma comida diferente. Trazer os filhos também, porque como eu mostrei ali, ó. Tem, ó, um carrossel. Não é só uma vida noturna pra adulto, mas também pra criança. A gente não tem esse tipo de coisa. E a gente tem ali o minhocão, todo mundo fala que tem que derrubar, tem que fazer parque, enfim. Por que não fazer uma estrutura dessa? Isso daqui funciona. Ó, tem uma guarita, tem segurança. Aí, vocês podem reparar, cada lugar tem sua característica. Ali era mais baladinha, aqui é mais família, ali é mais criança, aqui tem um helado. Então, essa mescla, né, de você conseguir contemplar adulto, criança, turista, é muito, muito, muito gostoso. Gente, isso daqui é incrível. Me lembra um pouquinho o Cais Embarcadeiro, lá em Porto Alegre, claro, né, antes da tragédia que teve lá. Agora, me fala aí, paulistano, a gente tem um local assim? Isso daqui eu já vi bastante em Brasília, tem lá o Pontão em Brasília, tem o Cais Embarcadeiro. Por que eu estou pegando sua referência internacional? Aqui eles deram embaixo do viaduto, que para São Paulo faz total sentido. Agora, onde o paulistano tem um local assim, tirando os bairros, é Vila Madalena, ok. Mas é um local diferente, né, porque se você pensar no Pontão, é ali, né, perto do lago. Se você pensar no Cais Embarcadeiro também, aqui embaixo do viaduto tem, né, essa energia diferente. Agora, o paulistano não tem onde, ao ar livre, você conseguir tomar um negocinho, comer uma comida diferente. Trazer os filhos também, porque como eu mostrei ali, tem um carrossel, não é só uma vida noturna para adulto, mas também para criança. A gente não tem esse tipo de coisa. E a gente tem ali o minhocão, todo mundo fala que tem que derrubar, tem que fazer parque, enfim. Por que não fazer uma estrutura dessa? Isso daqui funciona. Ó, tem uma guarita, tem segurança. Aí, vocês podem reparar, cada lugar tem sua característica. Ali era mais baladinha, aqui é mais família, ali é mais criança, aqui tem um helado. Então, essa mescla, né, de você conseguir contemplar adulto, criança, turista, é muito, muito, muito gostoso. O que você acha que isso me lembra? Me lembra os Estados Unidos. Porque lá a gente, quando eu morava em um circo, a gente também tinha espaços embaixo de viaduto. Então, esse barulhinho de trem me lembra muito. Meu trem, ele às vezes ficava bem embaixo da passagem de trem e de madrugada, em que estava passando. Com um barulhinho meio nostálgico para mim, mas barulhinho gostoso. Lá eles também conseguem usar bastante embaixo para fazer cetáculo. Chicago também faz um bom uso, né, da linha do trem, com pressões, também faz com avião. É uma memória nostálgica muito gostosa. Gente, olha que legal. Aqui a polícia é levada a sério, ó. Honra o serviço, as que tem o respeito da humildade e a excelência da polícia. Do outro lado ali do bombeiro. E aqui tem uma chama permanente, né. Então, é uma homenagem aqui à polícia. E aí vem até o lugar quente, realmente, a turma quente aqui. Você vê, né, o que chama? Parece de Olimpíada, mas não é de Olimpíada. É de honra à polícia. Agora, assim, isso aqui é uma coisa bem emblemática, né. Porque se a gente pensasse aqui em São Paulo, viriam os esquerdistas, direitos humanos. Ia ter muito morador aqui em estação de rua. Eles iam achar isso daqui lindo. Iam dar alimento. Iam acabar com isso. Quando, na verdade, a dignidade humana é isso. Você tem uma praça que você faz uma homenagem à pessoa que defende a integridade, a segurança e ao funcionamento da cidade, do país, com isso daqui, ó. Limpo, com fogo, com, enfim, toda a honraria, a bandeira ali, a chiada da Argentina. E, ó, essa homenagem. Achei, assim, a gente tá no caminho aqui do metrô, mas eu fiz questão de parar pra filmar isso daqui, que é muito, muito bacana. E, lembrando aqui, ó, segue o mesmo padrão, né. Muitos prédios, muitas praças. Esse trem é o trem que passa lá onde a gente tava, né. Embaixo dele ali, naqueles bares, então, é o trem, é o metrô dele. Pessoas aqui, ó, andando, família, muito seguro, muito, muito, extremamente lindo. E dá até uma invejinha, sabe, porque a gente fala muito a gente, né. Ah, aulas hermanas, mas assim, é uma aula de civilidade isso daqui. Saímos lá, né, daqueles bares e restaurantes pra procurar o metrô. E eu achei que era só naquele pedacinho ali. E não, olha aqui, ó. Embaixo desse viaduto aqui, é o mesmo trem que eu já mostrei pra vocês. Aqui embaixo, eles ocuparam com lojas, né. Tem um grande outlet ali e, se a gente vem pra cá, tem um uso de telão ali. E olha como isso daqui fica extremamente iluminado, né. Como a galera anda. Você acha que 8 horas da noite, em São Paulo, a gente consegue caminhar com o celular que tá filmando, de uma maneira tão tranquila como a gente caminha aqui. Impossível, né. Não tem esse tipo de iluminação. Olha ali, ó, o uso de telão. E realmente, ó, polícia. Muito tranquilo, realmente, assim. A sensação de segurança é algo que permeia toda a nossa viagem. Aqui em cima, passa o trem. Pra lá, a gente tem muita, muita loja. E aqui, ó, é um distrito de Larcos. E aqui, olha, a gente tá passando embaixo do viaduto, onde passam o trem. Esse novo espaço aqui, olha. Olha, gente, sério. Olha esse uso, esse retrofit da cidade. Aqui é uma coisa muito mais de lojas, né, onde a gente tava. Era de bares e restaurantes. Aqui também tem vários restaurantes, mas tem muitas lojas, né, Bilabong, a Puma, Havana, Fredo. Embaixo do trem, assim, é extremamente impressionante como eles fazem o uso da cidade e geram riqueza, né. Porque esse daqui paga aluguel, gera recurso. Recurso, olha ali, ó, um outlet da Puma. Que eu não posso ir, porque eu só tô gravando, assim, não dá tempo de entrar numa loja. Não dá. Mas tô mostrando pra vocês algum dia, quem sabe, né, posso voltar aqui. Parece redundante, mano, mas o retrofit, ele permeia toda a cidade. Olha isso daqui, ó. E vamos falar, né, quando a gente fala de retrofit, parece que a gente tá sendo classista, mas não. Ao invés de ter invasões, eles colocam móveis que seriam tombados em São Paulo, teriam um mau uso, um uso funcional. E servindo a cidade, né. A gente tá aqui, nove horas da noite, totalmente tranquilo, com esse tipo de coisa, ó. Eles não acabaram com arquitetura, porque aquilo, eu acredito que é algo tombado, que é algo histórico. Tá funcionando normal, o trem tá funcionando normal, tudo isso aqui tá funcionando super normal e as pessoas estão usando. Né, diferente do Brasil. Vale lembrar também um capítulo muito legal de uma série, né, do Justi Lores, lá da cidade de Matarazzo. Que um empreendedor demorou 14 anos pra implementar um hotel, um restaurante, enfim. Mas muitos empresários não têm todo esse tempo, né, porque, enfim, 14 anos você perde muito recurso e acabam deixando de investir na nossa cidade de São Paulo exatamente pela burocracia. Então, isso aqui é um exemplo da desburocratização e de como tudo pode ser sustentável, planejado e manter a arquitetura local. Porque a gente tá vendo a arquitetura disso aqui tudo.